A participação dos sindicatos nos acordos de redução de jornada de trabalho gera debate entre setores da sociedade. No Jornal da Manhã, Denise Campos e Toledo. O ministro Ricardo Lewandowski do STF decidiu que acordos de redução de salários e jornada de trabalho que fazem parte do programa emergencial de manutenção do emprego e da renda, formalizados entre funcionários e empresas, só serão válidos após manifestação dos sindicatos. Se os sindicatos não se manifestarem, o acordo fica valendo. Para o economista e advogado, DFCRLOL, Eduardo Fleury, a nova exigência cria uma insegurança jurídica que pode atrasar ou até inviabilizar os acordos. O medo é que quando você cria uma incerteza, uma dificuldade para as empresas, e nesse sentido, essa decisão do Lewandowski ontem criou uma incerteza, quer dizer, à medida que você quer fazer um acordo individual com o seu trabalhador para reduzir a jornada de trabalho, em que você vai reduzir proporcionalmente o salário dele, ainda que seja de 25%, você tem que comunicar ao sindicato e esperar de alguma forma que ele diga sim ou não. Os sindicatos defendem a ideia até como uma forma de evitar abusos nos termos a serem negociados, inclusive por parte de empresas que não precisam recorrer a esse tipo de negociação. Mas o advogado César Augusto de Mello, consultor jurídico da Força Sindical, garante que os sindicatos sabem da urgência desses acordos, até pelas dificuldades financeiras que as empresas estão enfrentando com a queda da atividade, que podem levar ao fechamento ou à quebra. Os sindicatos não estão atrapalhando as negociações, no sentido, nós temos que defender os interesses dos trabalhadores, é um momento atípico, é um momento fora da curva. Então não tem sentido um sindicato criar dificuldades. O que ele quer saber, ele não quer só chancelar isso, porque ele não pode, na realidade, assumir uma responsável de alguma coisa que já foi feita por empregador lá no chão da fábrica. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, reconheceu que a questão é controversa e defendeu uma negociação direta entre patrão e empregado. O ideal é que se tivesse, no mínimo, uma coisa intermediária, onde você pudesse ter algum tipo de preferência, mas respeitando os acordos individuais para que se possa dar celeridade. Em alguns setores, talvez seja mais fácil assim. Então temos que esperar, porque a decisão do Supremo, todos nós precisamos respeitar. A decisão de Lewandowski foi tomada a partir de uma ação da Rede Sustentabilidade, que acionou o Supremo para suspender regras que autorizam a redução salarial e a suspensão de contratos de trabalho mediante acordo individual.